O fato curioso foi em um galinheiro de galinhas caipiras na comunidade rural de linha São Marcos, interior de Francisco Beltrão. A família colhe ovos diariamente, mas nesta semana o Wilson teve uma surpresa. Na hora que eu colhi até me surpreendi com o tamanho do ovo que eu colhi. Onde é que eu acabei pesando ele para ver quanto ele ia pesar. Que geralmente um ovo de galinha pede em torno de 50, 60 gramas. Mas na balança o ovo mostrou bem mais que isso. 108 gramas. Quase o peso do maior ovo que está no livro dos recordes com 110 gramas. A surpresa maior veio ao quebrá-lo. Dentro dele tinha outro ovo. Até no quebrar eu espalhei a gema um pouco. Então no quebrar eu fiquei até apavorada. Eu chamei o meu marido e falei, vem cá, tem coisas aqui. Daí eu quebrei outro e tinha outra gema dentro. Então eu achei muito estranho porque eu nunca vi. A família ainda não identificou a galinha dos ovos de ouro, mas espera encontrar outro nos próximos dias. Vamos ver se vamos ter a proeza de conseguir mais um desses. Até vamos tentar separar para ver qual que é para pôr ela rodando pelo Facebook, pelas redes sociais, que merece. Música 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 Aplausos